Muito bem, vamos para o grid, vai aparecer já já o pole position, que é o Jake Dennis, o Van Dorme vai largar na posição número 2 e vem aí uma prova que promete demais, hashtag formuleira cultura, hashtag fanboost, para apostar no seu piloto preferido, dar a ele aquela potência extra, por falar em potência extra, o modo de ataque é obrigatório e hoje com duas ativações, Fabio Seixas. Duas ativações, duas ativações até longas, Marcos, duas ativações e seis minutos cada uma, será essa a estratégia das equipes para essa etapa da Fórmula E em Londres, para quem está chegando agora, né Marcos, é isso mesmo, a largada acontece dentro de um pavilhão de exposições, Arena XL, uma área de exposições de feiras e eventos em Londres, depois os pilotos saem, vão lá para fora, para o ar livre e retornam para esse pavilhão, é um show à parte essa etapa em Londres. Van Dorme é o líder do campeonato, tem 155 pontos, vamos para a largada já já, Mortara tem 144 pontos, depois tem Evans, 139, Verde 128 lutando pelo título, Van Dorme é o segundo no grid, Jake Dennis vai largar em primeiro, vamos para a largada em Londres, reta final do campeonato, emocionante, eletrizante, espetacular, na tela da cultura é a Fórmula E, momentos decisivos, e toda a expectativa do mundo para você curtir, porque a hashtag Fórmula E na Cultura, cria-se a expectativa para a largada da 13ª etapa em Londres, depois aqui amanhã mais uma corrida e Seul vai fechar a temporada no meio do mês de agosto, quem fica com o título? Quem vence a corrida em Londres? Luzes vermelhas, gol apagar, tem a largada, vamos a largada, Jake Dennis é o primeiro, Van Dorme, o segundo, depois Vick De Vries, 7 câmaras na 4ª posição, uma briga já nessa 1ª curva por ali, o Dennis mantém a ponta, é o líder, Van Dorme, De Vries, 7 câmaras, os 4 melhores, se mantém naquelas posições, da costa perde posições, a largada, o Dennis mantém a ponta, mas toma pressão ali na costa, vai para cima do Lothar, para recuperar a posição, uma briga entre o 8º e o 9º colocados, o Dennis mantém a ponta, opa, tem carro parando lá. Acho que é um carro da Anil ficando ali pelo caminho, uma belíssima largada do Dennis, né Marco, não quis dar chance, sabe que vai sentir muita pressão do Van Dorme, do De Vries, com certeza a Mercedes vai trabalhar em equipe. Entre os pilotos que estão largando, que estão disputando o título, Marco, olha que péssima largada do Mortara, 9º colocado no grid, caiu para a 15ª posição. É, realmente foi terrível a largada para o Mortara, você vê ele próprio nesse momento aí tentando uma aproximação lá em cima, porque o Roland está à frente dele, o Evans ganhou uma posição. E provavelmente ele se envolveu algum enrosco ali com o Bird, Marco, porque os dois estavam mais ou menos próximos, o Mortara era 9º, o Bird era 12º, olha o Bird. Aí está o Bird. Ficando por aí, caiu, né, ficou em último, abandonando a prova e o Mortara caiu para 15º lugar. Abandona a prova, São Bird. Já começa complicado ali, esse momento para a Jaguara que foi mal na sessão de classificação mais cedo. Está tudo dando muito, muito certo para o Vandona, Marco, que olha, já coloca o carro ali de lado, já enche o espelhinho retrovisor do Jake Dennis, daqui a pouco vai tentar o bode, falou isso inclusive na entrevista, né, que tem que tentar sempre ser agressivo porque está lutando pelo campeonato. E olha o pedaço do carro da Jaguara ali. Pois é. O Mortara com dificuldades também, olha que situação para o Mortara, lutando pelo título. Está sem o bico, ó. Pois é. Perdeu o bico do carro. Olha a situação, tudo se encaminha para Stoffel Vandori. Nesse momento, o segundo. O campeonato vai escorrendo das mãos do Mortara, que era o líder do campeonato quando a Fórmula E chegou a Nova York. Olha a situação do Mortara agora, que a corrida está completamente comprometida. Muito comprometida. O Bird abandonou o Mortara. Quando voltar, será o último na pista. Realmente, a situação para a Mortara começa a ficar confusa nessa reta final de campeonato. Os pilotos que estão lutando pelo título, Marco. O melhor colocado agora na prova, nesse momento, é o Werner na 11ª colocação. Denis é o primeiro, depois o Vandorne. Nick Debris, Sérgio, 7 câmara. É o 4º colocado. Vejo o Serginho passando ali, logo atrás das duas Mercedes. Estão lutando contra o Vandorne, claro, né, porque o Vandorne é o 2º colocado. Porque o Vandorne está tudo lindo, maravilhoso até agora. Maravilhoso mesmo. Nesse momento, o Werner aparece na 11ª posição. O Evans é 13º. São os caras que estão brigando, além do próprio Mortara, com o Vandorne, pelo título da temporada. Nossa hashtag é Fórmula ERA Cultura. Aproveite o fanboost e aposte no seu piloto preferido. Como eu falei, volta aí na 21ª posição. O Mortara último na pista, já que o Bird abandonou. Nenhum dos adversários do Vandorne está marcando ponto até agora. Claro, tem muita corrida pela frente. O Werner está em 11ª, mas que situação confortável o Vandorne vai encontrando agora. Modo de ataque já pode ser usado. Duas utilizações, 6 minutos cada uma. A zona de ativação de modo de ataque é na curva 16, na área externa dessa pista. Vênis passa na frente ali de Vandorne. Nick Lebris vem logo atrás, ainda tem pedaço de carro por ali. Lembrando que o Mortara perdeu lá o bico do carro. O Sam Vard que abandonou também teve o carro despedaçado, ou seja, foi confusão. E aí a treta entre da costa e o Werner lutando por posição. Os dois lado a lado, mano a mano. Um duelo de perde e ganha e da costa se mantém à frente. E o Werner está lutando pelo campeonato, hein? O Rio da Costa não quer nem saber. Está endurecendo até porque não fica na fichira no ano que vem. Pois é, né? E aí o Werner que lute. Ah, que se vire. Vênis, Vandorne, Nick Lebris, Sérgio Sete Câmara. Na quarta posição foi punido na largada o de Graça e perdeu as suas voltas na classificação. Largou em último e nesse momento é o 17º. No momento que tem ali a repetição, pelo menos o que aconteceu lá atrás, entre o Mortara e o Bird. A gente está vendo a turma mais à frente aí. Olha o Mortara e o Bird, ó. Bateram. É isso. Tentando quatro carros com a mesma curva, não dá. E aí ficou pior para o Mortara e para o Bird. Aí que ficou o bico do Mortara. E eu provei o Evans fazendo ali um malabarismo para sair daquele enrosco. Passou no meio do X ali e se mandou o Evans. Se não, ficaria ruim para ele também. Evans, nesse momento, é o 13º colocado na prova. Eles mantém a ponta com Vandor e Nick Debris. As duas Mercedes logo atrás da avalanche Andretti. O Lucas de Graça usou o modo de ataque, né, Marco? É o único piloto que, por enquanto, passou por ali. A gente vê aquele cronômetro ao lado do nome do de Graça. É o tempo que resta de modo de ataque. Lembrando que a potência desses carros é de 220 kW ou 295 cv. Passando pelo modo de ataque, 13% a mais de potência, 335 kW. Estamos em Londres. Comentários de Fábio Seixas. Você comenta na tela da cultura. A hashtag está ali, ó. Fórmula aí na cultura. Ainda hoje, uma da tarde, tem as emoções do GP de Indianápolis. Sete câmaras, sensacional. Vai para cima de Debris e ultrapassa na marra, na força e no braço do piloto brasileiro. No braço, no mano a mano, nenhum dos dois. E o Serginho não está com o modo de ataque. O Nick Debris deu espaço, o Serginho mergulhou, ultrapassou. Belíssima manobra do brasileiro ao terceiro colocado agora. Espetacular Sérgio Sete Câmara. Impressionante. Veja ali o Van Dorn para cima do Denis. Vai tentar encontrar um espaço. Vai embutir no Denis daqui a pouquinho o Van Dorn. Até porque ele luta pelo campeonato. Sérgio Sete Câmara, uma largada sensacional. Manteve a posição. E essa ultrapassagem sobre o Nick Debris realmente entra para o currículo. Veja como encostou o Van Dorn. E aí o resultado do campeonato. Se a corrida terminar assim, Marcos. 29 pontos o Van Dorn abriria para o Mortada. É praticamente colocar a mão no título. Praticamente. Mas tem muita coisa por acontecer aqui. Vamos aguardar. São as emoções na primeira corrida em Londres. Amanhã tem a segunda nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Também na tela da cultura. Olha o Denis, hein? Sofrendo pressão do Van Dorn. Van Dorn vai para cima. É o líder do campeonato. Quero o título. Quero buscar um campeonato que seria fundamental para ele na Fórmula E. Veja ali atrás dos sete câmeras. O Nick Debris já ficou um pouquinho. Lá atrás tem o Cassidy, o Lóterer. Entre ele e o Frein, seu companheiro de equipe. Eita! Mais uma treta. Realmente a corrida promete muito. Já tem pedaço de carro por toda a pista. E aí os pilotos vão deslizando por ali para sair daquela posição. Era o Roland, o De Graça e o Roland. E acho que ficou o bico do De Graça ali, ó. O De Graça arrebentou o bico na traseira do Roland. Que coisa, hein? Que coisa. De Graça, décimo sexto colocado. Roland, décimo quinto. Os dois tretaram e se deu mal o Lucas De Graça. Aliás, o sábado dele está complicadíssimo. Lá vai o De Graça para cima do Roland. É, vou por esse, né? A corrida dele também não vai ficar comprometida. Por enquanto, ele está ali, mas esse bico vai embora daqui a pouquinho. O Dennis é pressionado pelo Van Dorn, que busca a primeira posição na corrida. Lembrando que são 45 minutos, mais uma volta. O Franz passou pelo modo de ataque, é o segundo piloto a utilizar o modo de ataque. O Lucas largou em último, passou no modo de ataque, fazendo uma estratégia diferente para tentar escalar o pelotão. Mas não dá para conseguir passar todo mundo na marra. E o Roland fechou a porta, o Lucas deixou o bico ali. E isso pode arrasar com a corrida dele que ele vinha fazendo até agora. O que é interessante na corrida do Sete Câmara é que ele não só ultrapassou o De Vrij, mas ele está se mantendo no pelotão da frente. Às vezes, em que a gente viu o Serginho lá na frente, a essa altura da prova, ele já estava despencando, estava fora da zona de pontos. Ele dizia isso, que essa é uma corrida que é pouco sensível para a energia, para a bateria, que é fácil controlar o consumo de energia. Então, ele estava feliz com isso, com essa perspectiva da prova. Tem enormes chances de marcar os primeiros pontos na temporada, o Sérgio Sete Câmara. Vamos até bater na madeira aqui, toque, toque, toque. Vamos nessa. Denis é o primeiro Van Dordi, Sete Câmara. E depois, Nick De Vries. O Emi na corrida ali para tentar superar lá essa briga na frente, mas está difícil para ele. Está no meio lá do pelotão o Emi. Olha o Denis, com o Van Dordi atrás, embutido por ali o Sérgio Sete Câmara. Um pouquinho depois tem o Nick De Vries. Na quinta posição, o Askel. O Cássio é o sexto. São dois modos de ataque obrigatórios, que devem ser ativados. Com seis minutos para ser utilizado esse modo de ataque. O Winter também está embutido ali. Tocou a traseira do Cássio, deu uma segurada, mas o pessoal está animado hoje. Muito. Comentários de Fábio Seixas. Você comenta com a gente. Hashtag Fórmula ERA Cultura. O Winter vai para cima do Cássio, que é o sexto colocado. O deles mantém a ponta. Van Dordi segundo. Van Dordi líder do campeonato. Vendo os adversários ficarem para trás nessa décima terceira etapa. Lembrando que... Não deu para ouvir aí o Denis, não. E o líder está pronto. Lembrando que tem Londres amanhã também, hein? Tem Londres amanhã também, nos mesmos horários para você curtir na FEDA da Cultura. O De Vrio West, passando por ali. Antes de se esperar, Marco, que todo mundo gaste o primeiro modo de ataque logo, porque pode vir uma bandeira vermelha, pode ter a corrida, pode acabar em confusão, não é raro na Fórmula E. E os pilotos são obrigados a usar duas vezes o modo de ataque. O piloto que não usar, e cada prova seja interrompida, o piloto não usou pela segunda vez, ele é punido. Então, é bom não dar mole, aproveita, usa logo de cara e depois vê o que acontece. A gente vê aí no escuro, dá para ver, né, Marco, como o LED do halo ali fica aceso. Quem está com essa luz azul acesa é porque está com o modo de ataque ativado, está com 13% a mais de potência neste momento. Você vê que muda bastante a configuração da luz no momento em que o piloto entra lá no pavilhão. Esse circuito é misto, é no pavilhão Excel em Londres. E aí a gente tem a parte interna e a parte externa, um circuito de rua mais montado ali nas imediações e dentro do pavilhão, do centro de exposições. E aí modifica bastante, são 22 curvas para 2.141 metros. Vandorne vai à cata do Dennis, mas o Dennis mantém a liderança da prova. Vandorne está confortável na segunda posição, tanto é que sai ali para o modo de ataque. E agora a gente tem todos os primeiros pilotos, inclusive ali o Eskel, que é o quinto colocado, com o modo de ataque ativo. É, o Serginho passou também, por isso ele perdeu a posição para o De Vries, mas tem mais tempo de modo de ataque. Mantendo-se a lógica, acaba o modo de ataque do De Vries, o Serginho com 13% a mais de potência vai para o ataque e retorna a posição. Vandorne é líder do campeonato mais do momento, segundo colocado, Nick De Vries vem logo atrás, Sérgio, sete câmara, grande prova por enquanto, quarto colocado. De Graça, que acabou punido na sessão de classificação, largou em último, é décimo quinto neste momento. O Bird abandonou, tem 21 carros à prova. Sem mico o Lucas De Graça, por enquanto não vem fazendo muita diferença pelo jeito. A nossa hashtag é Fórmula Iracultura, estava vendo aqui que tem o Lucas torcendo pelo Sérgio, sete câmara. Kate com a gente, Yasmin, a Sônia Cury, como sempre, a Renata Corrêa, a Cíntia está ligada, o Pedro Souza também. Foi rapidinho ali, o rádio do Dennis. É o líder da prova, Jake Dennis. O britânico, Jake Dennis, correndo em casa, para a alegria do público. Nick De Vries crava, a melhor volta por enquanto, 1.15.340. Olha o público, falei do público, tem bastante público em Londres, nessa décima terceira etapa do Mundial. O que está legal de ver nesse sábado em Londres, Marco, a gente tem três carros estranhos ali nas cinco primeiras posições. O Dennis lidando a prova com o Andretti, o Wesky, o companheiro de equipe dele na quinta posição e o Sérgio, sete câmara, em quarto lugar. Ou seja, é uma pista em que as equipes menores, as equipes que não são protagonistas desse ano, estão conseguindo tirar um bom desempenho, né, e muito na base do braço, muito na base do pé pesado desses três pilotos, o Dennis, o sete câmara e o Wesky. Você pode comentar na hashtag Fórmula I da Cultura. Estamos aí de carona com o Frains, que nesse momento é o oitavo colocado à frente dele, o Guinta. Dennis é o primeiro, o Van Dornen, Nick De Vries, Sérgio, sete câmara, quarto colocado na prova em Londres. 31 minutos, mais uma volta para o fim. Para ressaltar que a briga pelo título efetivamente coloca aí quatro pilotos como oponentes e tudo está dando certo hoje para a Van Dornen, que é o líder do campeonato, segundo colocado na prova, os seus adversários, Evans, é o décimo segundo, o Werner é o décimo terceiro e o Mortara, que se deu mal lá naquela largada, é vigésimo primeiro. Olha que fim de semana por enquanto está muito alviçareiro o sábado para o líder do campeonato. E aí talvez, Marco, seja mais jogo para o Van Dornen, também nem tentar nenhuma besteira para cima do Van Dornen, está bom demais para cima do Dennis, está bom demais para ele ali chegar na segunda posição. É claro, se ele pintar uma baita oportunidade, o Dennis errar, abrir uma porta na frente dele, ele vai tentar ultrapassar, mas não tem que assumir riscos o Van Dornen. Por enquanto, esse resultado em Londres vai dando ali uma enorme chance de o Belga conquistar o título da Fórmula E nessa temporada. Ainda hoje para você, uma da tarde, ao vivo, o GP de Indianápolis, Pópla Indy, na tela da cultura. Aliás, ainda hoje também tem Copa Paulista, hein? Togaço, São Caetano e Português, às quatro da tarde. Passa ali o Mortara, o Mortara, uma situação bem complicada. Está vigésimo primeiro, é o último colocado na prova, lembrando que o Bird abandonou. Que situação. Dennis mantém a ponta, Van Dornen logo na sequência com Nick DeVries logo atrás, depois tem Sérgio Sete Câmara, que ritmo! Mantenha ali o Sérgio Sete Câmara, hein? Lembrando que ele está conduzindo uma Dragon Penske. Dragon Penske, ele tem cerca de um minuto e dez ali a mais de modo de ataque em relação ao Nick DeVries. Quando acabar o modo de ataque do Nick DeVries, o Serginho vai ter um minuto e dez de potência a mais para tentar atacar, ganhar essa posição. Lembrando, né? Que agora há pouco, quando ele ultrapassou o DeVries, os dois estavam no mano a mano. Os dois estavam em potência normal de corrida. Potência do carro no modo corrida, 220 quilometres, como o Fábio vem destacando. E aí no modo de ataque ganha potência. E depois tem o Fambucio. Aproveite para apostar no Fambucio. Hashtag Fambucio. Se o seu piloto preferido vai conseguir aquela potência extra para usar na parte final. Será que rola? Hoje é dia que vale a pena votar no Serginho, porque esse pode, o Fambucio pode ser fundamental para o resultado dele. Denis, Vandor, Nick DeVries, Sérgio, sete câmara. Oscio, Kesslip, Ginter, Frain, Slaughter e Antônio, Félix da Costa, os dez melhores na prova. Estamos aí com o Nick DeVries, atual campeão. Olha ali, o vermelhinho, os últimos segundos de modo de ataque do Nick DeVries. Três, dois, um, vai acabar. Agora o sete câmara tem que partir para cima. Aí está o homem que promete ir para a Fórmula 1, talvez vá efetivamente, afinal já está participando do circuito. De forma efetiva, talvez consiga o seu pulso tão almejado, o atual campeão da Fórmula E. Está com 27 anos, o Nick DeVries. Aliás, o 26, vai completar o 27. Olha, o Kesslip, a gente falava sobre os pilotos antecipando o primeiro modo de ataque, o Kesslip só passou agora. É o último piloto a usar o modo de ataque pela primeira vez. Ou seja, arriscou na estratégia, passando agora o Ginter, ganhando a sexta posição. Arriscou na estratégia, no sentido de que se vier uma bandeira vermelha, ele pode se dar mal, pode ser punido. Mas vale a pena ficar de olho no Kesslip, porque é uma estratégia diferente da de todo mundo. Deve adiar também a segunda passagem por lá e aí ganhar, deixar para ganhar várias posições no final da prova. É, mas o Ginter não dá como favas contadas essa ultrapassagem, tenta dar o troco, se mantém ali na cola do Kesslip, que ocupa nesse momento a sexta posição. Veja ali como o Ginter aproxima. Essa é a visão do carro do Kesslip. A traseira do carro do Kesslip. Mas o Ginter não conseguiu imputir ali para dar o troco. Deles é o primeiro, Van Dorn, Nick DeVries, Sérgio Sete Câmara, Esquiel, Kesslip e Ginter na sequência. Hashtag Fórmula é na cultura. Lembrando que nesse domingão tem mais seis e meia da manhã a classificação e depois, a partir de quinze, para as onze da manhã também, a décima quarta etapa. E aí teremos só duas etapas para o fim. Essas etapas vão acontecer em Seul. O Ginter passou agora para o segundo, modo de ataque, vai tentar recuperar essa posição em cima do Kesslip. E acabou o modo de ataque do Sérgio Sete Câmara, não conseguiu passar o DeVries. Agora vai ter que ser no mano a mano ou no segundo, modo de ataque. Comentários de Fábio Seixas. Fambuste, hein? Fambuste. Será que vai brilhar para algum piloto brasileiro? Vamos aguardar daqui a pouco o resultado do Fambuste. Dênis primeiro, Van Dorn, Nick DeVries, Sérgio Sete Câmara, mantém aquela posição lá. Nick Evans, nesse momento, é o décimo primeiro colocado. Claro que lá no meio do pelotão tem as ultrapassagens, como de praxe. Lucas de Graça é o décimo quarto. O Verme é décimo quinto nesse momento. O Mordara vigésimo primeiro. A luta pelo título começa a ficar muito mais restrita. E tem em Van Dorn, nesse momento, um grande postulante. Talvez o maior postulante. Antônio Félix, a costa décimo terceiro. E a gente tem o Verme tomando pressão do Sins lá atrás. O Sins vai para cima do Verme e rola a ultrapassagem. E alguma coisa aconteceu com o Verme, né, Marco? Você lembra que o Verme estava junto com o da Costa ali. Os dois estavam disputando posição, a décima posição. O da Costa se manteve ali e o Verme caiu lá para décimo sexto agora. Então, a gente vem batendo nessa tecla, mas porque é difícil a gente ver algo assim. Tudo dá tão certo para um piloto e tudo dá tão errado para os concorrentes dele numa luta pelo título. Exatamente. E era muito regular na temporada, o Jean-Éric Verme. E você falou muito a respeito disso. Em Nova Iorque, ele perde desempenho, justamente, um bicampeão da Fórmula E no momento decisivo do campeonato. Ele era o único piloto que vinha pontuando em todas as provas até Nova Iorque. Chegou em Nova Iorque e não pontuou em nenhuma das duas. E depois, até agora, também não vem pontuando. E quanto ao Mortara, que era o líder do campeonato, Mortara conquistou cinco pontos em Nova Iorque. O Van Dorn conquistou 30. Isso explica o salto que o Van Dorn deu no campeonato. E ele, nesse momento, é o segundo colocado. À frente tem só o Dennis. Logo atrás, Nick DeVries, Sérgio Sete Câmara. Se mantém na quarta posição. Restando 25 minutos, mais uma volta para o fim em Londres. É o Epri que compõe a décima terceira etapa da temporada. Amanhã tem a décima quarta etapa. São 16 etapas para o fim do Mundial. E na próxima temporada tem a geração 3. Saiu para o modo de ataque ali, numa situação meio complicada, mas conseguiu se manter o Nick DeVries. Agora ele e o Serginho fizeram a exata mesma estratégia. Os dois passaram no mesmo momento no modo de ataque. Complicado porque o Sérgio Sete Câmara embutiu e poderia tirar o proveito. Só que o Nick DeVries manteve ali a tangência e ficou à frente. Dennis, Van Dorn, Nick DeVries. Sérgio Sete Câmara, quarto colocado. Oski é o quinto. Depois tem o Kessler. Logo na sequência é Ginter, Frais e Lotterer com o Antônio Félix na costa na décima posição. Aí a parte interna do circuito Excel em Londres. Acabou a notícia para o Serginho que ele conseguiu passar pelo modo de ataque e voltar à frente do Esquiel, que já estava com o modo de ataque ativado. Ou seja, ele vem conseguindo não tomar pressão do Esquiel. O maior problema dele mesmo agora é tentar passar o DeVries. É, Giovinazzi e Turve. Ó, a equipe dizendo para o Van Dorn passar agora pela zona de ativação do modo de ataque. Vamos ver se ele obedece. Turve e Giovinazzi sob investigação por um incidente na curva 1, nesse exato instante. Dennis, Van Dorn, Nick DeVries, Sérgio Sete Câmara. Passaram os dois, o Dennis e o Van Dorn. Os dois, justamente. A estratégia é essa. Ficar de olho no que vai fazer o rival para tentar ganhar alguma coisa com isso. Tirar proveito disso. Veja o desenho ali do circuito. 2.141 metros com 22 curvas. Parte interna e externa do circuito Excel em Londres. É, nesse caso, Marco, eu acho que o Van Dorn poderia ter esperado mais uma volta, porque fazer exatamente a mesma estratégia do Dennis é ficar condenado ali à segunda posição. Deixa o Dennis passar, segura mais uma volta, ele não está sendo ameaçado pelo DeVries e é o companheiro de equipe dele. O DeVries não vai tentar nenhuma graça para cima dele agora. E espera mais uma volta ou duas voltas para daí tentar algo diferente. O Roland também está sem o bico dianteiro ali. Pois é, está meio detonado o carro do Roland, em especial na parte direita ali do carro. Deu para ver que a situação dele estava complicada. 20º colocado, meio que saindo nesse momento mortal. 21º, o Buddy já abandonou. Dennis é o primeiro. Van Dorn e Nick DeVries, 9 na sequência. Sérgio Sete Câmara, o quarto colocado na prova em Londres. Restando 22 minutos, mais uma volta para o fim. Dennis que largou na pole position, não teve a ponta, por enquanto, uma corrida impecável do britânico. A equipe dizendo que ele tem 1% a menos de bateria em relação ao Jake Dennis e 1% a mais em relação ao Nick DeVries, o companheiro da equipe dele. Mas consumo de energia, de bateria hoje, não vai ser um problema, Marcos. Essa é uma pista que não consome tanta energia e a gente vê ali o Roland abandonando a ponta. Van Bust, Evans, Van Dorn, Mortara, Da Costa e Lucas de Grasse. Portanto, Van Dorn, que já está numa situação realmente favorável, ganha também o Van Bust. Ou seja, o sol está brilhando para o belga Stapel Van Dorn em Londres. Tardo Fraens, que tem logo à frente dele o Antônio Félix à costa. E o adeus à prova o gola. E o adeus. Tchau. E o cast, Marcos, eu estou curioso ainda com ele na sexta posição ali. Então a estratégia é diferente dele. Olha, todo mundo em volta dele já usou o modo de ataque pela segunda vez. Ele está lá quietinho e ele está no grupo. Ele está no bolo, está coladinho no esco. No momento em que ele colocar uma hora de ataque, acho que pela última vez a gente pode esperar o cast, pelo menos tentar dar um salto ali e ganhar algumas posições. Sarginho que se cuide. É verdade que a galera que vota no Van Bust está ligada no campeonato também. Deu Van Bust para três, os quatro pilotos que estão lutando pelo título. Aliás, pois é. Só faltou ali, por exemplo, o Beto, mas deram para o Da Costa. E o de Grasse beneficiado pelo público brasileiro. Mas nesse momento quem está assinando bem como o Brazuca é Sérgio Sete Câmara. Quarto colocado na prova. São as emoções da Fórmula E na reta final. Temporada emocionante. Vem aí uma temporada novíssima com a geração número três. E vai mudar bastante a configuração da Fórmula E. Olha, o líder, Jake Dennis, fez a melhor volta da prova. Um 14 e 429. Avulando em Londres, o britânico Jake Dennis. Marcos, são cinco pontos separando o Mortara do Evans no campeonato. O Mortara não vai pontuar hoje. E o Evans está tentando ganhar mais posições ali. Caso ele avance um pouco mais, Evans pode deixar a corrida hoje como o novo vice-líder do campeonato. O Grasse que largou em último nesse momento é o décimo segundo colocado na prova. Já passou ali o Nick Lebris atrás do Sérgio Sete Câmara, que é o quarto colocado. Veja como faz ali de forma perfeita a curva o Jake Dennis. Com o Van Doren logo atrás. Nick Lebris, Sérgio Sete Câmara, Oski, que vem na quinta posição. Passagem do Antônio Pérez na costa ali com o Mitch Evans logo atrás dele. Você curte as emoções do EFRI de Londres, que será repetido com a décima quarta etapa da temporada, justamente nesse domingo. Olha, o Evans, acabei de falar dele, além do cast, o Evans, o Di Grassi, o Lottere, Verlain, Verne, Thurvey, ainda não usaram o modo de ataque pela segunda vez. O Diobinais está usando só agora pela primeira. O Evans pode ganhar posições. E o Evans pode sair dessa corrida como novo vice-líder. Di Grassi é o primeiro, aliás, o décimo primeiro colocado, hein? O Frains à frente dele é o décimo colocado. O Evans é nono. E aí está o décimo segundo, o André Lottere, piloto da Bosch. Hashtag Porto Leira Cultura. Comentários de Fábio Seixas. Você comenta com a gente através da hashtag. Quem vai vencer aqui? Por enquanto, corrida impecável de Jake Dennis. E o Van Doren faz uma corrida de segurança. Claro. Com esse trabalho de escudeiro do Nick DeVries logo atrás dele. E aí fica confortável a situação para o belga da Mercedes no campeonato, na atual temporada do Mundial de Fórmula E. Dennis mantém a ponta. Veja a passagem de Van Doren. Os dois aparecem na tela nesse momento. Restando 18 minutos, mais uma volta para o fim em Londres. São pouquíssimos pontos de ultrapassagem. Realmente a pista complica nesse aspecto. E quem larga em posições privilegiadas, como os dois primeiros, tem tudo para fazer uma boa corrida. Equipe Avalanche Andretti, numa expectativa danada final. Vencer em casa, praticamente, ali para o Jake Dennis. É. Fazer um trabalho diferenciado diante do seu público. Passa, Dennis. Vem Van Doren. Logo atrás tem o Nick DeVries que não aparece na imagem. Os dois primeiros estão aí, no detalhe para você, na tela da cultura. O Jake Dennis tem duas vitórias na sua trajetória. De forma aí, lembrando que ele foi novato na temporada passada e terminou na terceira posição. Ou seja, potencial esse cara tem. A gente olhando os tempos de volta aqui, Marco. Do primeiro ao sétimo colocado, que é o Ginter, sete segundos. Ou seja, todo mundo muito colado. Pelotão compacto que a gente vê aí. Depois, existe um vácuo, um espaço entre o Ginter, que é o sétimo, e o da Costa, que é o oitavo colocado. Aí já são quatro segundos de diferença. Participe pela hashtag Fórmula Ina Cultura. Dennis. Deitando e rolando, por enquanto. E o Boemi, por isso, o Verne caiu, Marco. Agora que a explicação, a gente não teve essa imagem. O Boemi foi punido com cinco segundos por ter causado uma colisão, uma batida com o Jean-Erik Verne. Ou seja, viu ali o Verne. De repente, o Verne estava brigando ali com o da Costa pela décima posição. E ele caiu, despencou para a décima sexta posição. Está explicado. Foi um problema, um enrosco com o Boemi. Boemi punido. Vários pilotos tiveram problemas na prova. Abandonaram o Roland e o Burd. Mortar é o último colocado. Um piloto que briga pelo título. O Verne é décimo sexto. E o outro que está brigando com o Van Dorn pelo título é o Evans. Nesse momento, o novo colocado, o Van Dorn, no detalhe, tentando se aproximar do Dênis. Por enquanto, tem tudo, tudo facilitado em Londres. O trabalho deles no volante, Marco, como... E dá para ver como eles não têm tanto trabalho de regeneração de energia. Não é tão forte. Não é tanta preocupação em Londres, como a gente vê em outras pistas. Os pilotos chegam ali ao final, torcendo para o carro embalar e para os olhinhos de chegar. É, a Londres, todos já falaram a respeito disso. É diferenciado também, esse circuito, nesse aspecto da regeneração, nessa que é a categoria mais sustentável do planeta. Categoria elétrica. Estamos à fórmula aí. Olha aí, a equipe dizendo para ele, você está fazendo um ótimo trabalho, não assuma riscos. Não assuma riscos. É isso, o Van Dorn está bom demais. Mas fica ali em segundo lugar, porque o seu perseguidor no campeonato mais próximo é esse cara que a gente vê agora. O Evans, que está apenas na oitava colocação. Então, está bom para o Van Dorn. Não precisa colocar tudo a perder. É terminando agora. Agora, 173 pontos para o Van Dorn. O Van Dorn fica bem atrás, 144, depois o Evans. Há um pontinho. Se fizer mais uma ultrapassagem, o Evans, ele assume a vice-liderança do campeonato. Nesse momento, o oitavo colocado, você vê aí, Mitch Evans, que se deu mal na classificação hoje. Não conseguiu entrar nos mata-matas, assim como o seu companheiro de equipe, o Bird, que, inclusive, já abandonou hoje. Deixa eu ver aqui, o Evans está a 4 segundos do Ginter. A gente vê o Evans aí sozinho. Cadê o Ginter? Não dá para ver. Está lá na frente, 4 segundos atrás. Então, esse é o grande problema. Eu falava ali sobre os pilotos que adiaram o segundo modo de ataque. Cash acaba de passar por lá. O de Graça, o Turvey, o Kito e o Mortara nesse momento com o modo de ataque. É o momento do Cash tentar fazer valer essa estratégia e ganhar essas posições. O 5 à frente dele não tem mais modo de ataque para usar. Detalhe do carro aí do Mortara, que nesse momento é o último colocado na prova. 20º colocado, Eduardo Mortara. A situação fica complicada para ele, visando o título, até porque o Van Dorn, nesse momento, vai para 173 pontos. A diferença começa a ficar complicada para os demais rivais que ainda estão postulando o título. Rapidamente lá o rádio do Evans, passando orientações ao piloto da Jaguar. Para a equipe, é oitavo colocado, o Evans com pressão de Antônio Félix da Costa sobre ele. O da Costa é o nono. Passou ali o Dennis. Logo atrás o Van Dorn. Nick DeVries vem distante dos dois melhores à prova. Só que o Van Dorn, pelo jeito, está querendo se aproximar do Evans. Será que vai correr riscos? A equipe não quer isso, não. O Van Boost ainda não quer perder contato, porque vai ter o Van Boost. E essa reta final, 13 minutos mais uma volta, promete demais. O Van Dorn está arriscando. Resolveu arriscar. Diminuiu a diferença. Ali, olha, vai tentar embutir daqui a pouco. Ele vai ter o Van Boost. Dennis mantém a ponta. Van Dorn logo na sequência. Os dois no visual, muito próximos, como você vê. Nick DeVries já distante na terceira posição. Visual aqui da traseira do carro, do Jake Dennis, vendo a aproximação de Stoffel Van Dorn com a Mercedes logo atrás. Hashtag Pobla Iracultura. Você acha que o Van Dorn vai arriscar? Vai tentar vencer a prova para aumentar essa diferença que já é bastante significativa para o segundo lugar? Sérgio Sete Câmara mantém o quarto lugar. Atrás do Kerst vai para a ultrapassagem sobre o Aske. Ganhou, ganhou. No braço, Kerst. Indo colocado. É isso, a estratégia do Kerst. A gente vem alertando aqui. Ele deixou para o último momento ali o modo de ataque. Se arriscando, inclusive, no caso de uma bandeira vermelha. Agora o Sorginho tem que se cuidar, porque esse cara atrás dele está com 13% a mais de potência. O cara que deitou e rolou em Nova York, nas duas últimas etapas. Foi para cima e está se aproximando do Sérgio Sete Câmara. Deu uma embutida legal ali o Kerst. Mantém a quarta posição, o brasileiro. Agora fica difícil em maus lençóis o Sérgio Sete Câmara. Dênis é o primeiro, depois Van Dorni, Miguel Ebris, terceiro, Sérgio Sete Câmara, pressionado pelo Kerst, que é o quarto colocado. Segura ali esse terceiro lugar. Aliás, esse quarto lugar, o piloto brasileiro. Lá vem o Kerst. O Sérgio não deixa passar, não. Só que o Kerst tem potência de carro, tem braço para tentar a ultrapassagem. E agora a luta é entre os dois, valendo a quarta posição. E aí, Marco, também deve estar passando pela cabeça do Sérgio, né? Para que arriscar? É, são os primeiros pontos dele no campeonato que estão em jogo. É muita coisa. Ele pode perder essa posição para o Kerst, mas aí termina a prova em quinto, termina a prova em sexto. Tá bom, tá bom demais. Kerst botou de lado e passou. Não teve jeito. Passou. Não teve jeito. Tava com cara de ultrapassagem e ultrapassou sem perder tempo nessa mesma volta o Kerst. E lá vai ele, hein? Quatro colocado agora. Tô com você nessa, Fábio. Acho que para o Serginho garantir ali esses pontos é fundamental. Quinto lugar é muito legal. E já tem pressão agora do Oscar sobre ele. Largou em quarto e terminou em quinto. E o Mortara, ou tá em quinto no momento, o Mortara vai ser investigado depois da corrida por uma infração no pit lane. Naquele momento que ele entrou nos boxes para trocar o bico. Olha o que tá acontecendo. Inferno astral para o Mortara também, nesse momento. Último colocado na prova. Que dificuldade esse sabadão. Vai tomar uma volta do Demis daqui a pouquinho. Você viu ali o Demis, o Mortara passou e logo atrás tem o Demis. O Mortara é o último, o Demis é o líder da prova. Se o Van Dorni passar, o Van Dorni dar uma volta no vice-líder do campeonato, pode acontecer. Pode. Seria vejatório, mas é do jogo. É da prova. Demis, Van Dorni, Nick Debris, Kerst, Sérgio, Sete Câmara na quinta posição. Lucas de Graça é o décimo. Pontuando, Lucas de Graça saiu em último em corrida de recuperação para o brasileiro. Nesse momento, o décimo. O Kersting está com o cara de quem quer aprontar. Será que ele vai conseguir a aproximação sobre Nick Debris para tentar a terceira colocação? E o Evan, Marco, não consegue chegar no pelotão da frente. Não consegue chegar no Ginter. A diferença agora é de 3.7. Aí fica complicado para ele tentar assumir a vice-liderança do campeonato. O Hesky está tentando ali de todo jeito passar o Sérgio. De tudo quanto é jeito. E o Sérgio segura o quinto lugar, que para ele é fundamental. Precisa pontuar. É necessário pontuar. Não pontuou ainda. E depois de hoje, só 3 corridas para o fim. Olha o Mortar. Daqui a pouco vai tomar essa volta aí do Dennis. E quem sabe do Van Dorni. Os dois na mesma levada. O Dennis mantém a ponta. Restando 9 minutos, mais uma volta para o fim. De ponta a ponta, por enquanto, o Jake Dennis, piloto local, mandando ver em Londres. Ainda tem aqueles resquícios de carros, em especial. Está um pedaço do carro do Bird, do próprio Mortar, na pista. Ninguém tirou aquele negócio. Também não tem como entrar e tirar agora. Fica assim. Não é tão fico. Comentários de Fábio Seixas. Hashtag é Fórmula E. Na cultura, daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, tem o GP de Indianápolis, Fórmula Indy, também ao vivo para você. Olha, deu muito certo a estratégia do CAST, Marco. Ele era o sexto colocado. Adiou o segundo modo de ataque. Ganhou duas posições. Está em quarto lugar. Então, uma estratégia muito boa do CAST e da Evigen na corrida de sábado. É, e dá para ver no visual que ele já encontrou o Nick DeVries. Em estava distante o piloto da Mercedes, o CAST já vislumbra uma possibilidade de lutar com o Nick DeVries pela terceira colocação pelo pódio. E agora a gente viu bem a diferença do Evans para o Ginter. Ali, o Ginter já estava contornando esse herpim e o Evans estava apontando ali para começar a fazer a curva. Ataca o Lotharer, que é o décimo segundo colocado. O Demis tem, além da liderança, a melhor volta da prova, um capuz de 429. Mas aí o Sérgio Sete Câmara não pede contato, não. Com o Kersing, deu para ver. Esse aí é o Lotharer tentando buscar uma aproximação ali com o Freins. O Freins, que acaba de receber uma punição. Cinco segundos por ter ali mudado de trajetória na defesa de posição e toma essa penalização. Menos de oito minutos, mais uma volta para o fim. Quem vai ficar com o título da temporada? Por enquanto, o Van Dorn, muito feliz com o resultado aqui, porque ele abre uma diferença significativa na liderança. Já era líder, mas agora a diferença aumenta. Aumenta, a aventura dando certo para ele, né, Marco? É um piloto muito bom, um baita piloto, experiência de Fórmula 1, numa equipe arrumadinha, uma equipe que não erra, que é a Mercedes. Começou o ano mal, é verdade, né? Embora o Mick De Vries tenha ido bem lá na Arábia Saudita, mas depois a Mercedes pareceu meio perdida ali em algum momento do campeonato, até que se achou e o Van Dorn aí vai colocando a mão no campeonato. Jake Dennings é o líder. Retareiro Mortar logo atrás dele, o líder da prova. Mortar é o último colocado, o vigésimo na pista, e o Denny está logo atrás dele. Vai tentar dar uma volta no último colocado. Veja a aproximação do Kessler ao Mick De Vries. Kessler, nesse momento, é o quarto colocado. Sérgio Sete Câmara, o quinto colocado em Londres. E o Arilmit Evans, oitavo colocado. Onde é que está o Verne? Décimo quinto nesse momento. Lembrando que o Mortar é o décimo nono. Giovinazzi abandonou também. Três pilotos abandonaram. Giovinazzi, Roland e Pert. Enquanto Sérgio Sete Câmara mostra que é um tremendo piloto com real potencial, o seu companheiro de equipe não consegue se achar na Fórmula E, no caso do Giovinazzi. Por enquanto, Marco, a melhor volta da prova, foi na décima nona volta, é do Denis, né? Pode ser um hat-trick do Denis. Pode ser, enfim, barba, cabelo e bigode. Pole position, vitória e melhor volta. Que sábado o Denis está vivendo em casa, diante do seu povo. Três pontos da pole. Daí tem esse ponto de bonificação com a volta mais rápida. E os pontos pela vitória. Imagina o Denis, hein? Seria a terceira vitória dele na Fórmula E. Será? Foi o Rookie na temporada passada, novato. Ficou na terceira posição, ou seja, uma grande temporada. E agora aí mostra que o potencial existe, sim, para esse piloto de 28 anos. Mas tem 27, né? Não completou 28 ainda o take-10. O West, que passou o sério sete câmaras. Sim. E o Guinter também. Também. Serginho cai para a sétima posição nesse momento. É o carro. Também complica, né? Cinco minutos, mas uma volta para o fim. Que ele se segure ali. Que ele consiga se segurar entre os dez primeiros. Nesses cinco minutos que falta, Marcos. Porque ele precisa desses pontos. São importantes para ele. E merece. Exatamente por isso. Porque vem merecendo. Vem fazendo excelentes classificações. Mas o carro é muito ruim em ritmo de corrida. É, dá para ver aí. Até porque o Evans já encostou no Sérgio sete câmaras para tirar dele a sétima posição. E lá vem. Abriu para passar e já passou. Já foi embora o Evans. Agora sétimo colocado. E é novo vice-líder do campeonato. Com esse resultado, o Evans assume a vice-liverança do campeonato. Cai para a oitava posição. Sérgio sete câmaras pontuando ainda. O que é importante demais para ele. Mas o fato é que o carro, o Dragon Fensky, é o de pior desempenho na temporada inteira. Não tem jeito. Até que demorou hoje, né? Para ter essa queda de rendimento. Ele chegou a andar em terceiro lugar. Passou o Nick DeVry. Estava na terceira posição. Chega uma hora que é como se o carro desligasse. Ou se algo desligasse no carro. Olha o que a gente dizia. O Evans agora tem 145 pontos. Ultrapassa o Mortara. Novo vice-líder do campeonato. Van Dorn e Líder. Evans logo na sequência. Depois Mortara e Verne. Os homens que lutam pelo título. E o título vai ficando concentrado. Em Van Dorn e Evans e Mortara. Muito mais para Van Dorn nesse momento. Menos de 4 minutos. O Lucas de Graça também diz já ter assinado um contrato para o próximo ano. Os dois, é claro, querem muito correr a etapa do Brasil. Primeira prova da Fórmula E no Brasil do ano que vem. Ano que vem tem tudo diferente na Fórmula E. Terceira geração chegando. Carros mais potentes. Pode mudar a configuração da prova. Inclusive, teremos prova do Brasil. Teremos os dois pilotos brasileiros disputando a temporada. Rece saber por quais equipes. Mas isso a gente vai descobrir ainda. E de Evans é o sétimo colocado lá na frente deles. Van Dorn e Nick Lebris. Cassidy. Oski. Quinta. E depois o Evans. Veja aí o Nick Lebris com a pressão do Cassidy. Que quer o terceiro lugar, hein? De qualquer jeito. E lá vem o Evans, hein? Vai tentar ganhar mais uma posição. Vai. Com toda certeza ele vai. Até porque disputa o campeonato. Sabe que é importante pontuar melhor nessa prova. Em que ele não largou tão bem assim. Vem fazendo uma baita corrida o Evans. Ele largou em décimo quarto, Marcos. Já é o sétimo na corrida. Então, é um dos grandes nomes da corrida. Talvez seja o grande nome da corrida. Comentários de Fábio Seixas. Neste domingão tem mais seis e meia da manhã. A classificação. E a partir de 15 para as 11 da manhã. A prova. A décima quarta etapa também em Londres. E depois restará seu. Olha como... Deu uma fritada ali o Dennis agora. Olha como a pista já está imunda, Marcos. Dá para ver o que tem de resto, de pelota. Resto mesmo de borracha, dos pneus. São apenas dois jogos de pneus por corrida por piloto. Então, esses pneus que eles estão usando. Já foram usados no treino livre. Na classificação. E agora vão deixando pedaços pela pista. Lucas de Graça punido em cinco segundos por causar um acidente com o Robin Franz. Não está sendo o dia do Lucas de Graça. É, Cleonasmo. Punição para o Lucas de Graça hoje, né? Cleonasmo. Olha o Cássio, hein? Olha o Cássio para cima de Nick Debris para buscar a terceira posição. É braço demais. É um tremendo piloto, Cássio. Mas o Debris também é pilotaço. Olha que luta sensacional. Que pega lindo na parte final da prova. Vai na terceira posição. Lá vem o Cássio. Debris segura de qualquer jeito. Não sei se vai segurar, não. Entraram na parte escura. Lá vem o Cássio. Deu uma tocadinha. O Debris segurou de novo. Está embutido demais o carro da Invision. Será que a Mercedes segura? Será que o Debris segura? Por enquanto está segurando. Botou de lado ali o Cássio. Por dentro não vai passar, não. Não tem jeito. Não dá para abrir também para passar. Que pega sensacional. Eletrizante na parte final. Vamos para o último minuto. Mais uma volta. Que luta, hein? Que luta. Que briga. O Cássio empurrou o Debris ali na saída do trecho indoor. Mas o Debris mantém a posição. Olha, outro toque agora. Vamos ver se os dois chegam inteiro ao fim da prova. Será que vão chegar? Vale a terceira posição. Se mantém à frente, Nick Debris. Mas o Cássio partiu para cima. Vem com tudo. Como um louco desvairado. Fairado. Fritou legal o Nick Debris para segurar a posição. Ele é terceiro. O Cássio não desiste. É um carrapato danado capungando no cangote dele. À frente do público. Lá vem Cássio. Botou ali para passar. Abriu. Tentou de novo. Vai tentar. E não consegue na curva. Agora segura de vez no braço. Na habilidade, Nick Debris. O Cássio vem para cima novamente. Sensacional. Eletrizante. Emocionante. A Fórmula E vale a terceira posição. E vamos já já para a última volta. O Cássio está empurrando o Debris. Está encostado. Parece briga de kart. É. Daqui a pouco é briga de kart mesmo. Vai empurrar de qualquer jeito. O Nick Debris segura. É importante demais segurar essa posição aqui. Mas o Cássio não desiste. Veja aí o Nick Debris tentando segurar de qualquer jeito o rival nessa luta pela terceira posição. Vamos para a última volta em Londres. Tênis é o primeiro. Depois o Van Dorni. Van Dorni lida no campeonato. Lá vem o Cássio. Esse é o momento eletrizante da prova. Essa luta pela terceira posição entre Cássio e Nick Debris. Lá vem o Cássio. Debris segurou de novo na curva. O Cássio não consegue. Não consegue manter a tangência para ficar à frente. Nick Debris botou o carro à frente. Espalhou um pouquinho ali de uma esparramada e segurou. Vem de novo o Cássio. Atacando a zebra. Agora ele vai dar o bote novamente. Tenta ali abrir. Não consegue. Vai ter que voltar a pressionar o rival de outra forma. Desse jeito não vai conseguir não. Ou será que vai agora? Abriu aqui nessa reta para tentar buscar alguma coisa. Se manter imbutido o Cássio. Ele vai botar de lado para passar por dentro. Fechou. Ele legal. Vem de novo o Cássio para segurar a terceira posição. Olha que quase que os dois ficam na primeira curva. Vamos nessa última volta com o Jake Dennis à frente. Van Dorni o segundo. Mas vale a terceira posição. Essa luta. Essa guerra. Essa batalha fenomenal, sensacional entre Nick DeVries e o Cássio. Hashtag para o player da cultura. Briga muito acirrada, mas muito leal, Marco. O DeVries, ele fechou ali na hora certa. O Cássio ainda não tinha colocado o bico ali na frente. Que briga a gente está tendo, mas os dois agindo com toda a lealdade. É a última volta. Vem para vencer de ponta a ponta o britânico Jake Dennis. Eletrizante. Sensacional o sábado dele. Foi por position vencendo o Van Dorni na disputa mano a mano. E agora, frente ao seu público, em Londres. Jake Dennis vem para vencer pela terceira vez na sua trajetória na Fórmula E. Você viu lá a segurança do Van Dorni atrás. Bandeirada para Jake Dennis que vence em casa. Jake Dennis vence em Londres. Van Dorni é o segundo. E agora o DeVries vai passar. Ou será que o Kerstin consegue ultrapassá-lo? Olha a luta até o final. Sensacional na bandeirada. Conseguiu segurar no terceiro lugar o DeVries. Kerstin é o quarto. Depois o Oski, Evans, da costa, Ginter, de graça e Boemi. Sérgio Sete de Câmara não segura a pontuação. Mas tem que ver porque o Lucas vai tomar cinco ciclos de punição. Mas o problema é que já caiu para décimo segundo o Sérgio. Pois é, esse é o problema. Dennis, Van Dorni, Nick DeVries, Kerstin, Oski, Evans, da costa, Ginter, de graça e Vernein, os dez melhores. De graça vai tomar punição, é claro. Pode perder aí essa posição. Deve perdê-la. Mas aí pode entrar a Boemi, pode entrar o Lóperer. Nesse momento o Serginho vai cair. Caiu bastante. Teve problemas o Sérgio Sete de Câmara abandonando aí a prova. Será que vai abandonar ou vai conseguir chegar? Está se arrastando ali. Está se arrastando. Teve algum problema na última volta. É isso, uma enorme pena porque largou em quarto, fez uma baita prova, chegou a andar em terceiro lugar. Mas não tem carro para isso. O Sérgio, mas valeu. Vale para mostrar serviço e para deixar tudo preparado para o ano que vem, numa equipe melhor. É um piloto muito bom e muito bom também. É o Jake Dennis, Marco, que consegue um hat-trick. Um sábado perfeito, pontuação máxima, 29 pontos. Pole Position, melhor volta e vitória na primeira corrida da rodada dupla em Londres. Tende ser aplaudido de pé o britânico Jake Dennis, que vence em Londres de ponta a ponta. Sensacional, hein? Vai no público, que está na parte interna. Isso aí, Jake Dennis. Vamos saudar o público, que empurrou o britânico para a vitória de forma espetacular em Londres. O campeonato muda a configuração. Van Dorme depois fez uma corrida de segurança na parte final. Aí é legal, hein? Aí é legal. Aí é muito legal. Olha que imagem. Túnel de fogos para o vencedor da prova, o Jake Dennis. Além de tudo, é em casa, né, Marco? Então, é... Resultado para comemorar muito o Dennis, que é um piloto que estreou no ano passado na Fórmula E. Foi o grande nome, né, entre os estreantes. Com o carro da André, da BMW André, que não é um carro que anda sempre na conta. Venceu prova o ano passado, conseguiu pole. Agora, consegue pole de novo. Faz um final de semana perfeito, um sábado perfeito, pelo menos, até agora. É um piloto muito bom que André achou e que vem fazendo um trabalho aí para este ano e para um belo futuro na categoria. 27 anos, tem Jake Dennis, sua terceira vitória na categoria. Lembrando que estreou na temporada passada, apenas a corrida de número 28. São duas poles, três vitórias, quatro pódios agora. Jake Dennis vence em Londres. E mostra que realmente é um piloto com um tremendo futuro pela frente. Campeonato espetacular, mas top é o Vandori. Vai sair daqui, vai entrar no domingo com um sorrisão. De orelha a orelha. Porque os seus grandes rivais, com exceção aí do Evans, que fez uma corrida excelente, corrida de recuperação. Se deram mal. Se deram muito mal. O especial aí, o Mortar aqui, se atrapalhou todinho. O velho também perde rendimento na parte final. E nesse momento, o Vandori vê como o grande rival na luta pelo título, justamente o Evans. Esse não perdeu o rendimento. E talvez, não é, Marcos? Chamar de rival seja até um preciosismo nosso, porque é vice-líder do campeonato, claro. Está lá na tabela. Mas o Vandori está sobrando. O Evans é um piloto que teve seu momento de brilho no campeonato, naquelas etapas de Roma. Assim como o Mortara também teve. Mas o piloto que está mostrando uma regularidade. Andando sempre na frente. Se classificando sempre melhor. Avançou para 11 dos 13 ocasiões até agora de classificação. Ele avançou para o mata-mata. Esse cara aí à esquerda do vídeo, o Stoffel Vandori, é só uma tragédia. Agora tira esse título das mãos do Vandori. Tudo correndo normalmente. Ele vence o campeonato aí, cumprimentando, sorrindo ali ao lado do Jake Dennis. E o outro cara à direita, o De Vries, campeão, atual campeão da Fórmula E, já está com a cabeça na Fórmula 1. É um piloto que está pensando, que está novamente sentindo ali um cheiro muito forte de Fórmula 1 para correr no ano que vem. Quem sabe na Williams, quem sabe na Aston Martin. Num oferecimento da Mercedes, que pode colocá-lo para ser companheiro de George Russell por lá, quando Lewis Hamilton pariu. A história se repete. Jake Dennis venceu a primeira prova em Londres em 2021. Vence novamente frente ao seu público. E que público, hein? Que incentivou parecia futebol. Em alguns momentos ali, galera torcendo e torcendo forte nas arquibancadas. E ele ouviu tudo isso, né? Porque como ele contou, né? Dá para ouvir, dá para sentir a torcida do público. O Jake Dennis, que é britânico e é inglês, né? Ele nasceu em Manhattan, na cidadezinha de Yorkshire. E vai lá agora receber o seu troféu, vibrar, comemorar mais uma vez diante do seu público. A nossa hashtag é Fórmula da Cultura. Já já tem pódio para você em Londres. Lembrando que nesse domingão tem mais a partir de seis e meia da manhã. A classificação aprova 15 para as 11 da manhã. E aí, vamos lá. O Jake Dennis estava um fantástico. O Stoffel, o Van Dorn e o Nick tinham muita velocidade atrás dele. Mas a equipe fez um ótimo trabalho. E que é o caso só de trazer o carro para casa. Foi uma corrida muito intensa. Foi uma das grandes corridas da vida dele. E que vem dessa torcida. E está agradecendo aí o apoio da torcida neste sábado na Areia Excel, no leste de Londres. E dizendo que vai tentar repetir o trabalho dele amanhã. E seria ótimo ver mais uma vez essa vibração da torcida. Está aí o Jake Dennis comemorando sua terceira vitória na Fórmula E. Nessas três, duas em Londres. É o piloto da casa e o piloto que anda muito bem como nenhum outro neste circuito que estreou no calendário no ano passado. Como o Fábio Seixas falou, hat-trick para o Jake Dennis, que foi pole, teve a volta mais rápida e também acabou vencendo a prova em Londres. Sabadão, perfeito, sensacional, realmente espetacular de Jake Dennis. Já já tem o pódio. Uma festa tremenda em Londres. Lembrando a agenda para o Domingão, seis e meia da manhã, a classificação, depois quinze para as onze da manhã. A prova na décima quarta etapa da temporada. Mas ainda hoje tem muito esporte na tela da cultura, hein? Há uma da tarde, daqui a pouquinho, portanto, o GP de Indianápolis, de Fórmula Indy. Um grande parabéns para o Campeonato, hein? Parabéns ali para ele. Foi um dia bom. Bem, parabéns para o Jake. Eu acho que ele teve um dia incrível. Parabéns para o Jake, que teve um dia incrível, estava muito rápido. Ele fez uma corrida muito inteligente. Para nós, não tinha resposta para ele. Eu tento ficar mais perto da velocidade. Mas, sim, nesse circuito, ele não foi o suficiente para conseguir ele. E aí, ele teve que se conformar, porque ele percebeu que não tinha calço de seis para alcançar o Domingão. E aí, sobre o Fambus, né? Que todo mundo descarava que usasse o Fambus para tentar a outra passagem. Ele disse que não houve em nenhum momento a oportunidade. Não teve como fazer a outra passagem. Não tem muito o que dizer. O Jake fez uma corrida impecável neste sábado. Aí, a palavra do Van Dorn. E foi a partir daí, Marco. O Jake Dennis partiu bem, largou bem, ocupou, fez a primeira volta e a primeira curva na liderança. E aí, o Van Dorn ficou ali, numa corrida conservadora, atrás do rival, até para não colocar tudo a perder. Ele que cada vez mais vai se aproximando do título mundial. Muito próximo. O primeiro colocado, Evans, Mortar e Verne também estão aí na disputa, mas evidentemente que os indícios de título para Stoffel Van Dorn começam a ficar muito mais consistentes depois desse resultado aqui, na décima terceira etapa da temporada do Mundial de Fórmula A. Vamos para o pódio em Londres. Nick Debris, terceiro colocado. Felizmente, outro pódio aqui, em Londres. Mas isso foi uma defesa que você tinha que fazer até o final da corrida. É, infelizmente, não tivemos o ritmo. E que a roda dianteira esquerda não estava muito bem, nem o volante. Sofreu um pouco o balanço do carro por isso. E que terceiro lugar é ótimo para marcar bons pontos para a equipe? E aí, porque ele nunca ultrapassou o Van Dorn, não é? Você falou certo, né? Eu sei, não ia ultrapassar o Van Dorn para lutando pelo campeonato. E é, infelizmente, super competitivo e forte. Então, temos que ter certeza de que fazemos o nosso trabalho e, espero, isso é suficiente no final. O maior passo de volta do dia que você vai usar na corrida de amanhã? Bom, obviamente, tivemos um bom passo no qualificado, que foi... Dizendo que tiveram um ótimo ritmo de classificação. E que espera conseguir melhorar a posição dele de classificação na corrida. Falou antes ali que o campeonato está muito apertado, né? Que esse é um campeonato muito apertado. E que, no momento, ele não está ali nessa luta. Deixou a entender que não atacaria, não atacou e jamais atacaria o Van Dorn. Porque, afinal, os dois defendem a mesma equipe e o Van Dorn está na liderança do campeonato. É o líder, Stoffel Van Dorn é o primeiro colocado. Essa briga perrenha entre o Kessler e o Nick DeVries realmente marcou a prova em Londres. Um dos grandes momentos entre os dois. Chegou a tentar botar de lado e passar ali rapidamente o Kessler. Mas o Nick DeVries manteve a tangência na curva e deu uma empurradinha no rival para manter a terceira posição e terminar a prova dessa forma. Realmente um duelo sensacional nos instantes finais, nas últimas voltas do EFRI de Londres, que teve vitória de... É claro, o Jake Dennis com o Stoffel Van Dorn chegando à segunda posição. Por falar, um ou dois primeiros, eles já estão aí, ó, posicionados para a premiação que vem na sequência. Realmente que desempenho do cara que leva aí o ponto de bonificação pela volta mais rápida. O Jake Dennis, hein? Gostei do termo utilizado pelo Pablo e realmente o hat-trick. Pre-position, volta mais rápida e também vitória, triunfo de Jake Dennis em Londres. O público vai fazer um barulho danado, né? Aí está o campeonato, como a gente vem falando. O Mortara perde bastante espaço e a briga efetivamente fica ali. Entre os dois melhores, tudo bem, o Mortara tem condições, mas dá para mostrar aí mais uma vez que o Van Dorn pode nadar de braçadas rumo ao título depois de hoje. 173 pontos para ele, Evans tem 147, Mortara 144 pontos, e Verne fica com 128, já bem mais distante. Vem de graça, vai ser punido, terminou a prova em nono, mas vem aí a punição, que vai dificultar também para ele com relação a isso, a pontuação. E o Sérgio Sete Câmara acabou abandonando, não completou a prova, portanto 18 pilotos completaram a prova, o Mortara foi o último. Que era o vice-líder do campeonato, né Marco? Tudo que ele não podia querer, o pior resultado possível foi o que aconteceu hoje com o Mortara, só não foi o pior possível porque o Van Dorn não ganhou a prova, mas foi quase, chegou na segunda posição. Então realmente um sábado para esquecer do Mortara, que teve tantos finais de semana para lembrar este ano, mas esse final de campeonato realmente está horrível para ele. Muita gente reclamando aqui do carro da Dragon Penske, deixou na mão de novo o piloto brasileiro, o Sérgio Sete Câmara fazia uma grande prova, estava pontuando, mas na parte final aí, efetivamente da corrida, deu ruim para o piloto brasileiro que não completou a prova. Stoffel Van Dorni, líder do campeonato com 173 pontos, vem para o pódio como segundo colocado, aliás, ninguém esteve mais no pódio do que ele na temporada inteira. Sete pódios para Stoffel Van Dorni, até agora em 13 provas. Ele é a regularidade que a gente vinha destacando, né, Marco? Ele hoje fez uma corrida cerebral, quando ele percebeu que não seria arriscado demais passar o Dennis, o Dennis estava muito rápido, o Dennis não tem nada a perder, ficou ali na segunda posição, terminou ali, em nenhum momento tentou nenhuma bobagem, nem mesmo que não teve o fanboost, e assim, provavelmente, vai levar o título da temporada. Dick Dennis vence em Londres. Vamos ao dera rainha. E aí E aí É Jake Dennis, o grande vencedor de Londres, e agora tem o hino nacional norte-americano para a equipe Avalanche Andretti. Avalanche Andretti Avalanche Andretti Avalanche Andretti Avalanche Andretti Foi a terceira vitória do piloto Jake Dennis e 27 anos na Fórmula E, oitava vitória em 97 E-PRI para a equipe Andretti. David Richards, o nome histórico do Rally, da Subaru, passagens pela Fórmula 1, pela B.A.R. Está agora ali, pegando o título, e que hoje é o chefe ali do automóvel com o IBP. Ainda hoje, para você, as emoções do GP de Indianápolis na Fórmula Indy. Daqui a pouquinho, daqui a 50 minutos, tem Jefferson Kern e Rodrigo Matar ao vivo na Terra da Cultura, com a décima terceira etapa da temporada na Fórmula Indy. Que dupla! Uma dupla de dois, hein? É sensacional. E logo depois, na sequência, a partir de 15h das 4h da tarde, Copa Paulista, com as emoções de um jogaço. São Caetano e Portuguesa, Gil Aguda e Jameli, também na Terra da Cultura. Previação aí para o líder do campeonato, o Stapel Van Doren. E o Nick DeVos vai receber do Robert Reed a sua premiação. Quem recebe a premiação ali é o vencedor da prova, né? O Nick DeVos já recebeu lá atrás, é claro. Quem recebe a premiação é Jake Neres, o grande vencedor de Londres. Drive, it's now time for the Formula E. Hope you shall be. 173 pontos para o Van Doren, 147 para o Evans, 144 tem Mortara e o Verne aparece com 128. As coisas se encaminham. É o que a gente dizia desde o início da classificação, né, Marco? Talvez a gente saísse de Londres com um campeonato ainda mais afunilado, é o que está acontecendo. Hoje, já dá para dizer que está entre três, sendo até um pouco condescendente, né, um pouco bonzinho ou esperançoso ali com o Mortara e com o Evans. Porque o fato é que o Van Doren se torna, a partir de agora, o grande favorito ao título da temporada. E festem, celebração em Londres. Amanhã tem mais, a partir de seis e meia da manhã, você curte a sessão de classificação, comigo com o Fábio Seixas. E a prova também, a partir de 15 para as 11 da manhã, a décima quarta, antepenúltima etapa da temporada, ao vivo na Terra da Cultura, no Domingão. Domingão, tudo especial também para você com o Fórmula E. Fábio Seixas foi um privilégio, o campeonato começa a se encaminhar para a Mercedes, para Stop, é o Van Doren, que foi vice-campeão na última temporada. Mas vamos aguardar, né, tem coisa pela frente ainda. Tem coisa, a gente já viu algumas viradas no campeonato e em campeonatos passados. Mas tudo caminhando como está nas últimas provas, o Van Doren tem uma grande vantagem. Amanhã teremos com certeza mais uma ótima prova, Marco. Um grande abraço, obrigado a você, a quem nos acompanha aqui na Telecultura, até amanhã. Fique ligado na programação de esportes, a TV Cultura. Daqui a pouquinho tem esse GT de Indianápolis, na Fórmula Indy, tem a Copa Paulista. Amanhã a gente volta com a Fórmula E. Tem também a final do Paulista de futebol americano, nesse Domingão, na Terra da Cultura. Ou seja, um fim de semana com o Esporte na Cultura. Esporte é cultura. Bem, obrigado a você que participou também, na nossa hashtag, até o fim, Fábio Aê na Cultura. Fique ligado, Fábio Aê na TV Cultura. Aqui tem Brasil na vista. Fábio Aê na Cultura. Fábio Aê na Cultura. Fábio Aê na Cultura. Fábio Aê na Cultura. Fábio Aê na Cultura.